Você ouviu o que a Lindsay disse sobre o meu casaco? Ela disse horrível. A Lindsay não saberia sua letra horrível. Baylor, você tomou seu café? Não, não tô com fome. Resposta errada. Ela tá estranha comigo, desde aquele dia na aula de saúde. Sapatos, por favor. Meus sapatos vermelhos. Eka, horríveis. Tenho que descobrir qual é a última crise das relações públicas hoje. Venha me buscar logo, pirralha. Quem está chamando de pirralha? Particular. O que você faz online não é exatamente particular. Ah, eu quase esqueci. É o seu aniversário. Não, esqueça de comprar um presente pra mim. Eu vou amarrar um barbante no meu dedo. Ótimo. Erick, não se atreva a perder seu ônibus de novo. Não foi minha culpa da última vez. Oh, viu minha mochila? Eu preciso dela. Você precisa de um cérebro. Não pode me bater no meu aniversário. Por que todo mundo acha que você tem que dar uma festa? Fazer 17 não significa nada. Você é maluca. Uma festa quer dizer presentes, dinheiro, joias. Se o seu pai tivesse saído de casa há três meses, você também não ia querer uma festa. Oh, sabe que não é isso? Eu não ligo pra isso. Acho que a gente devia fazer o que você fez no aniversário de Olsianas. A gente só fez as unhas. E o cheiro era tão ruim que a gente ficou enjoada, lembra? Tenho certeza que a Julie Branson até vomitou. Soube que a Julie tá grávida? O quê? Espera, como sabe? Ela mudou pra Flórida. Clicksters, alô. Ah, é claro. O que você falou outro dia na aula de saúde que deixou a Lynn de ser tão brava? Nada, eu só falei que é melhor esperar até 18 anos antes de ir até o fim. Ela vai até o fim, deixa o ensino fundamental, né? Basicamente, você chamou ela de vadia? Não, eu juro. Era uma discussão na classe e eu nem tava falando dela. Meu irmão tem um sapato igualzinho. Ele tem dez anos. Você não adora o ensino médio? Os melhores anos das nossas vidas. Ah, definição de do contra? Eu, definição de preguiça, você. Faça você sua lição de casa. Muito obrigada. Taylor, você é nerdzinha, devia saber. Vamos lá. Ah, definição de desejo. Quando eu olho pra ele, minha garganta incha. Você sabe que o Scott é só um atleta burro, né? Não é, não. Tudo bem. Então, e se você estivesse no Clicksters e mandasse uma mensagem privada pra ele, descobrisse que ele gostou de você. Para, isso parece a sexta séria. E mesmo se eu quisesse, não poderia. Minha mãe fica na minha cola o tempo todo. Ela tem um software de monitoramento do computador. Ela entra em todos os sites que eu visito. Até mais. Tchau. Tchau. A mãe dela é tão careta. Ela não deixa ela ter nem internet no telefone. Ai, como é que ela vive? No dia de hoje na história, o grande poeta William Shakespeare deu seu primeiro suspiro em 1564. O primeiro filme foi apresentado em 1896. Theodore Roosevelt fez o discurso O Homem na Arena em 1910. E no dia de hoje na história, um pouco mais perto de casa, Taylor Hillridge nasceu. Feliz aniversário, Taylor. Feliz aniversário. Obrigada. Hoje é aniversário do meu pai também. Legal. Muito bem, classe. Se abrirem seus livros na unidade 11, página 773, vamos ver Tempos Turbulentos. Eu juro, quando ele tocou no meu ombro, era como se tivesse eletricidade. Não, é sério. Não, é sério. Eu senti um choquinho. Acha que ele vai me chamar para o Spring Fling? Não. Por quê? Scott Ozick não é do tipo romântico. Ele é jogador de basquete e do mesmo time do Charlie. Ele não é igual ao Charlie. Ele é exatamente igual ao Charlie. Eu sei porque eu andava com eles. Uma vez. É. O Charlie dormiu comigo, conseguiu o que queria e depois nunca mais falou comigo. Eu sei, sinto muito. Eu sei que foi horrível. Mas ele não é igual ao Charlie. Ele é igualzinho ao Charlie. E é burrice você perder o controle por uma coisa tão boba. Olha, lembra que foi o seu pai que deixou vocês por uma garota de 25 anos. Se isso não prova quantos homens não prestam... Bom, deixa meu pai fora disso, tá? Obrigada. O meu próprio computador? Ah, sortuda. Tá bom, espera aí. Tem que ter alguma pegadinha. Eu só posso usar na cozinha, não posso usar depois de uma da manhã. Ou vai ter que dividir comigo. Não. Não, para. Não tem pegadinha. É todo o seu. Particular. Pode usar quando quiser se seguir as minhas regras. Nada de sites inadequados e nada de informações pessoais. Conheço as regras. Mesmo assim, você vai confiar em mim? Tá se sentindo bem? Ah, engraçadinha. Eu sei que me acha superprotetora, mas a palavra é responsável. Tá mais pra sufocante. Eu vou deixar essa passar, aniversariante. Você quer ser jornalista e eu quero que escreva o que tem no coração. Obrigada, 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 obrigada. Eu vou instalar tudo. Eu te ajudo. Se tocar nele, você morre. Sabe se seu pai ligou pra Taylor hoje? Acho que não. Bom, ela disse que nunca mais ia querer falar com ele, então. Tá legal. Qual a minha parte do corpo preferida? Eu tenho que responder essas perguntas no meu perfil? É só dizer olhos. Todo mundo diz olhos. Eu disse bunda. Você se safa dessa porque todo mundo sabe que você só fala, mas não faz. Eu vou colocar onde? Boca. Para. Espera, qual a cor da roupa íntima que eu tô usando agora? Ai, meu Deus. É só dizer rosa. Todo mundo diz rosa. Eu disse preta. Você nem tem roupa íntima preta. Preta? Pra que responder essas perguntas se é tudo mentira? Fala sério. Beleza. Conta pra todo mundo que você usa branquinha de virgem. Nem todas elas são brancas. Mas assim, os caras fofos não vão falar com você. Ia ficar surpresa se soubesse quantos caras perguntam sobre minha roupa íntima. Ah, tá bom. Beleza. Entendeu agora? Mas eu não vou colocar preta. Nem branca. Eu vou colocar azul. Eu vou colocar azul. Azul é bom. O que é isso? Esse banho? Ah, um pedido de amizade. Clica aqui, ó. Tá bom. É o Scott. Tudo bem. Agora quando você postar a resposta, ele vai imaginar você de roupa íntima. Que bom que decidiu entrar no Clicksters. Eu sou amiga do Scott. Uhul. Alô? É, obrigado por ter ligado. Escuta, eu tô verificando os números e o que você me deu na linha 56. Taylor Hewitt, escreveu um poema que você pode ver neste link. Ah, balofa e cara de cachorro. Ah, balofa e cara de cachorro. Oi. A Lindsay comentou a nossa foto. Ah, e a Lindsay? Sim. Peraí. Balofa e cara de cachorro, isso não é legal. Eu nem sei quem eu deveria ser, balofa ou cara de cachorro. Acho que eu vou ser cara de cachorro. E se eu quiser ser a cara de cachorro? Tá bom, então eu sou balofa. Eu posso perder um pouco de peso, mas você vai ser sempre cara de cachorro. Escola secundária Mountain. Valeu. Talvez seja um ato falho. Sabe, talvez você não goste de história e tenha deixado seu livro cair sem querer. Entendeu? Não sei, eu gosto de história. Ah, eu também. Legal. É a minha preferida. Tchau. O Caleb é meio estranho, né? É, um pouco. Você tá no Clipsters agora, né? Eu gosto mais do que do Facebook, é mais rústico. É, eu notei. Então a gente se fala lá hoje à noite. Ah, quer dizer, tipo, mensagem, essas coisas? É, na verdade tem um chatroom só pra escola. Eu entro lá às vezes quando eu tô sem nada pra fazer. A galera fala um monte. Até que é engraçado. Tá, eu vou procurar. Ah, legal. Legal. Chatroom, escola secundária Mountain. Quem vai ao show do Crash? Tá esgotado. Taylor, você tá aqui? Quem tá com desejo agora? Crash é bom, mas Takerfish é melhor. Eu adoro aquela música, Scooby. É muito legal. Enviar. J.D. quer falar bobagem. Se você gosta de Scooby, você é lesada. Ah, então agora eu sou lesada. Preciso de mais vadias aqui. Scooby é legal. É profundo demais pra certas pessoas. É verdade. Que se dane, Balofa. O que foi? Isso é o Clixers. Abre uma conta pra mim. Não. Por favor, só uma conta pra por quê. Não, Eric, sai do meu quarto. Sai, tão idiota, sai. Eu te odeio. Foi decidido, sou oficialmente Balofa. E tudo graças à rainha da escola secundária de mal. Por que ela se chama de Lindsay Love na internet? É uma grande contradição. Será que ela tem tipo ouvido biônico ou alguma coisa assim? Nossa. Ah, desculpa. Taylor? Oi. Eu tava lendo sua página ontem à noite. Você escreve muito bem. Ah, muito obrigada. Mas eu acho que você precisava postar mais fotos. Talvez uma de biquíni, sei lá. Tá, eu vou pensar nisso. Até mais. Tchau. Uma foto de biquíni? Qual é? Ele tava brincando. Ai, você é tão ingênua. Eu sei de pelo menos duas garotas que ele pegou no mês passado. Ah, e se você contar só beijar, então eu sei de umas três. Ele é popular. Espera, não vira-me. Deixa em casa primeiro. Por que? A gente sempre vai ao shopping na cesta. Eu quero ir pra casa ver se o Scott tá na internet. Agora você é oficialmente patética. Peraí, ele é um gato. Deixa ela se apaixonar. Não é paixão. Na boa, mas esperar um garoto digitar, ei, gatinha, me manda uma foto sua de biquíni, não é paixão. Então o que é? Dormir com o cara na segunda vez que vocês saem, e depois se perguntar por que ele nunca mais falou com você? Sai do carro. Como é que é? Não tô falando sério. Sai. A sua moto é muito exagerada. É, eu sei. Tudo bem. Amanhã ela volta ao normal. Além disso, valeu a pena. O Scott conversou meia hora comigo. Ele me mandou 13 mensagens. Nossa. Acha que ele gosta de você? Eu não sei, talvez não. Sei que ele fala com muitas garotas. Ah, peraí, pode ser ele. Não, é um pedido de amizade de um cara chamado James. Nossa, Jane, esse cara é maravilhoso. Ele tem 17 anos e estuda em Ridgeway. Ah, minha prima estuda lá. Nossa, escuta só isso. Li seu poema sobre subir o Monte Reynor. Estive lá no verão passado e senti como se o vento estivesse falando comigo também. Ouvi a voz dele na minha alma, como você disse. Me fez pensar se falar com você seria o mesmo tipo de coisa. Hum, então ele tem cabeça. É, e alma. Eu respondo pra ele? Se eu não responder, eu respondo. Eric, é a sua vez. O que aprendeu hoje? Coisas. Tipo? O papai tá na Califórnia. Falou com ele? É, ele me ligou. Talvez tenha me ligado. Ah, meu Deus, olha na sua página do Clicksters. É péssimo. O que foi? Alguém descobriu a minha senha e hackeou o meu perfil. Como você sabe? Olha o que escreveram, olha o status. Sou uma menina danadinha? Alguém devia me espancar? Alguém tem um senso de humor doentio. Você tem que mudar isso. Você tem que mudar sua senha. Ninguém devia ver isso. É, finalmente umas garotas sujas nesse site. Você tem a minha atenção, danadinha. Taylor Bandida. É tarde demais. Eu te espanco, vadia. Vamos nos encontrar? Tudo bem? Não. Quem você acha que mudou seu status? Quem conhecia sua senha? Eu não sei, eu não sei. Eu fiz a Samantha e a Cheyenne olharem para o outro lado quando criei. Ah, Taylor, eu dei uma olhada nesse site. É completamente inadequado para alguém da sua idade. Não existem limites. Você precisa deletar seu perfil. Olha só para você. Está em prantos depois de um dia. Deleta de uma vez. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Eka, quem ia querer pegar na sua bunda feia? Você é nojenta e vadia. Alô? Oi. Você ainda está de mau humor? Cala a boca e vem aqui. Você colocou o que aconteceu no seu status. E mudou sua senha não para uma coisa fácil como seu aniversário. Sim, e não era meu aniversário antes, nem alguma coisa que alguém pudesse adivinhar. Essas coisas que estão dizendo sobre mim, como é que eu vou para a escola na segunda? Não seja covarde. Não pode levar esse troço tão a sério. Além disso, ninguém vai se lembrar de nada na segunda. Uma coisa boa aconteceu no Clixter hoje. Eu falei com um cara chamado James. Que foi? Devia ver o que ele escreveu para mim. Foi inteligente e engraçado. Não vamos falar de garotos. Vamos alugar um filme. Você pode dormir aqui. Tá, tá bom. Oi. Bom dia. O que foi? Eric, conta para ela. Eu e o meu amigo Cooper entramos no seu perfil. Como é que é? Você usou o nome do gato velho como seia. Fala sério. Eu faço você. Por que você fez isso? Sai, Taylor. Volta para cá, por favor. Não acredito que ele fez isso. Taylor. Taylor. Olha, você quer saber, eu estou muito brava com ele também. Ele está de castigo por um mês. E estou muito brava com você também. O que foi que eu fiz? Olhei para ver se tinha deletado o seu perfil. Eu não disse que ia fazer isso. Bom, na sua página, eu vi que você chamou uma pessoa de vadia. Você está me espionando agora? Quando coloca uma coisa online, não é mais particular. Todos veem e você conhece a minha regra. Você não pode usar a internet para insultar e xingar as pessoas. Mas o que eles me chamaram? Sei que é terrível, mas isso não é desculpa para ser grossa como uma pessoa online ou em lugar nenhum. Tá bom, tá. Desculpa, não faço isso de novo. Para ter certeza que não vai fazer de novo, eu vou tomar certo. Ah, qual é? Entrar na internet significa responsabilidade e consequência. Vou devolver daqui três dias. Maravilha. Eric! Taylor, vê se se comporta. Eu não acredito que o seu próprio irmão tenha feito isso com você. Tipo, é no jeito. É, eu nunca vou perdoar. Eu falei para ele, eu não vou na sua formatura, eu não vou no seu casamento. Talvez eu vá no seu inteiro. Nossa! Caramba, Taylor Hill veio mesmo na escola hoje. Te devo uma grana, hein? Qual é o seu problema, hein? Ah, eu não tenho problema. Você tem. Dona, eu nunca vou até o fim. Tremenda hipócrita. Quantos caras você pegou esse fim de semana? Dez? Vinte? Devia abrir um drive-thru. Dizem que todo mundo ia ter esquecido na segunda. Olha, as pessoas postaram bobagens na sua página ao final de semana inteiro. O quê? Eles disseram que você sai com um monte de caras. Por que você não me contou? Bom, a Samantha não queria te assustar e você... Sinceramente, achei que já ia ter acabado agora. Eu tenho que ver, me dá o seu telefone, eu tenho que ver. Não, você não tem que ver isso. Tenho sim, eu tenho que ver isso agora. Se todo mundo viu, quer dizer, o Scott viu. Me dá o seu telefone. Não, Taylor, eu não vou te dar o meu telefone. Eu vi o que as pessoas estão falando de você online. Não sei por que estão fazendo isso. É horrível. Como você sabe? Tá falando sério? Já foi chamado de vadia alguma vez? Acho que você nunca entrou na minha página. Tem bicha, frutinha, homo, afeminado. É, mas não é a mesma coisa, quer dizer... Você é gay mesmo e o que estão dizendo sobre mim não é verdade. Você não entende a loucura que é isso. Eu sento atrás de você na aula de álgebra. Você cheira mal. Cheira que nem gambá. Tipo cheiro de vômito. Tá com inveja? Ela é mais inteligente que você. Como ela pode não saber que é uma lesada? E daí o James escreveu... O ódio é péssimo. Essa garota é mais legal que vocês. Ele me defendeu. Ele é um cavaleiro. Eu vou escrever e agradecer ele. Mensagem particular. Pergunta se ele conhece minha prima. Oi, James. Só quero agradecer por você me defender. Você terminou? De volta pro quarto. Vai me deixar prisioneiro lá durante um mês? Vai, vai sim, Taylor. Precisa mesmo ir pro seu quarto. O papai não ia deixar você me botar de castigo por causa de uma besteira dessas. Vou ter meu laptop de volta amanhã? Vai. Vai retirar seu perfil? Tá dizendo que eu não tenho escolha? Não, eu estou dizendo que confio que vai tomar a decisão certa. Quem sabe se essa é a decisão certa? Sabe, todo mundo da minha escola tá naquele site. Eu só tava me divertindo. Foi o Eric que estragou tudo. Sabe, eu queria que não fingisse que confie em mim. Queria que confiasse de verdade. Eu não vou me incomodar com ela. Tô me lixando. Foi o que o James falou pra ela ontem. Não deixa ela pegar meu telefone. Olha o que ele disse. Mesmo sem nunca ter te visto, sinto como se te conhecesse. Você me faz derreter. Esse cara é de verdade? Não acredito que eu tô dando força pra isso. É, por que tá dando força pra isso? Olha, eu acho bom saber a diferença entre um cara que é legal de verdade e um cara que só quer dormir com você. Peraí, você não gosta mais do Scott? Isso nunca vai acontecer. Por que não? Treze mensagens são muitas mensagens. É, mas o Scott é um cara de fantasia que gostaria de mim se eu fosse diferente. Mas o James, ele gosta de mim como eu sou. Agora eu só preciso do meu computador pra escrever. Viu? Isso parece ser paixão. É, pode ser. Ai, eu preciso de ketchup. Ai, desculpa. Eu ia pegar o ketchup. Ah, eu também. Olha, na verdade eu ia procurar você depois do almoço. Ah, é? É, fiquei sabendo que alguém hackeou o seu perfil. Já aconteceu isso comigo. É. E não é nada legal. Foi o meu irmão, o que é ainda pior. Caramba, seu irmão? Sério? Acha que eu devia bater um papinho com ele, sei lá, dar uma prensa? É, por favor. Não, mas é sério, eu ia te procurar. Eu tava afim de saber se você quer ir comigo no baile Spring Fling. Tá me convidando pro baile? Bom, quer dizer, se você já vai com alguém, tudo bem. Ah, não. Quer dizer, sim? Quer dizer, não, eu não vou com ninguém, e sim, eu vou com você. É? É. Beleza, legal. Por que você não me manda uma mensagem, sei lá, me dá seu telefone. Tá bom, claro. Tá. Por que falou pra ele que não ia com ninguém? Nós três íamos juntas. Peraí, não pode ficar feliz por ela? Eu ficaria feliz se alguém que você gostasse te convidasse. Um minuto atrás você gostava do James. Não sei se eu ia gostar dele na vida real, eu nunca o vi. Ketchup? Ah, sim, obrigada. Ketchup. Quer saber do Scott? O Charlie contou algumas coisas que fizemos, e sabe o que o Scott fez? Ele riu. Você vai se machucar, Taylor. Só porque você foi dispensada, não quer dizer que eu vou ser. Valeu. Adivinha só, adivinha só, adivinha! Sai do carro, sai do carro, sai! Seu pai ligou? Ah, não. Desculpa, pergunta ruim. Por que está tão animada? O Scott Ozzy que me convidou pro Spring Play. Que maravilha, meu amor. Dá pra devolver meu laptop agora? Tá, tudo bem. O que estão fazendo aqui? A Cheyenne pediu pra trazer ela. Você ainda não viu? Não, o que foi? Seu mural. Não, eu acabei de recuperar meu computador. A Lindsay postou mais alguma coisa? Ah, a Lindsay, sei não. Aquele tal de James que você achava tão legal. Tá dizendo que dormiu com você. E que você passou uma DST pra ele. Você é realmente uma badia suja. Peguei você e você me passou com o Nohé. O quê? Que grande surpresa! Ela é nojenta. Dá pra sentir o cheiro da gonorreia nela. Aposto que ela tá vendendo herpes. Por isso ela pede. Ela sempre me deu vontade de vomitar. É uma lesada. Eu sento atrás de você, não, Nadia. Eu quero ser cheira a mão. Gonorreia. Patia, fedida. Podre. Não chega perto dela. Vai ser infectado. Eu não entendo. Por que ele disse que dormiu comigo ou que pegou uma DST de mim? Eu nem conheço ele. Que chato, amiga. Eu sabia. Falei pra minha prima olhar o perfil do James pra ver se reconhecia ele. Ela disse que esse cara não é da Ridgway. Talvez ela nunca tenha visto ele. Tem uns 300 alunos na escola inteira. Se ele fosse de lá, ela reconheceria. O quê? Então ele é falso? Bom, ele é um mentiroso. Então sim, ele é falso. Aposto sem pratas que alguém criou um perfil falso. A Lindsay... A Lindsay faria uma coisa dessas. E agora? E tudo que eu contei pra ele? Eu contei pra ele que o meu pai traía a minha mãe. Todo tipo de coisas pessoais. E se ela postar isso? Vai sair o jantar. Daqui a pouco é hora de ir, garotas. Obrigada. Não. Eu não vou contar pra ela. Acabei de recuperar meu laptop. Escola secundária Malten. Quer passar? Não, eu vou parecer uma vadia. Por isso tá usando roupas folgadas? Viu que as pessoas estavam falando de mim ontem à noite? Taylor, você não chega nem perto de ser uma vadia. E você escreveu no seu status que nunca dormiu com o James. Não entendo o que eu fiz de errado. Devia ter trazido desinfetante. Eu não quero usar essas pias depois da patrulha dos gambás. Estão me chamando de gambá agora também. É, eu sei. Que droga. Não, nunca me xingaram na escola. Nunca. Vocês conhecem o ditado. Pãos e pedras podem quebrar seus ossos. Não se atreva a fazer piada sobre isso. Não se atreva. Para de me seguir, tá legal? Ela me culpa pelo que a Lindsay falou. Eu vou falar com ela. Scott, oi. Oi, e aí? Ah, então... Olha, eu sei que muita gente anda falando de mim na internet. Essas coisas são mentiras. E eu só queria ter certeza que... Não é importante. Bom, meio que é. São coisas nojentas. E... Olha, eu não dormi com ninguém, nem nada. Te vejo na aula de história. É incrível, tão incrível, como eu sobrevivei esta rua. O que é? É incrível, tão incrível. Eu posso sentir isso dentro do meu coração. E eu vou ser a pessoa que te vai construir. Eu vou construir. Eu vou construir. Tchau. Você pode entrar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda é minha amiga? Sou. Eu acho. Você é minha amiga em qualquer lugar, menos na escola. Olha, eu não sei o que você espera. Nada disso é culpa minha. Mas a Samantha tá do meu lado, por que você não? Será que dava pra não dar bola pra gente que você não conhece? Você não tinha que falar com o tal de James. Você acha que tudo isso é culpa minha? Bom, você chamou a Lindsay de vadia na internet. E é mais que óbvio que ela ia se vingar de você. Fiz o espaguete pro jantar, se quiser um pouco. Alô? Oi, Chris. Aqui é o Darren. Sou o pai da Cheyenne. Ah, oi, Darren. Como vai? Chris, eu... Eu não sei... Você tá ciente do que tá acontecendo com a Taylor? Me mostre sua página no Clixter's agora. Ela me dá nojo. Quero ver garotas nuas no vestiário. Não a ter o vadia nojenta. Por que não deletou isso quando eu te pedi? E por que você se sujeita a isso? Deleta isso, Taylor. Você não tem mais escolha. Ah, olha só, mãe. Um novo comentário. Eu sou tão popular. Esse aqui é da Lindsay Love. É a minha preferida. Ela disse que o James disse pra ela que eu tirei toda a minha roupa por cinco pratas. James Petitias. Você é mentirosa, Lindsay. Eu nunca disse isso. Não é verdade. Você é mentirosa, Lindsay. Eu nunca disse isso. Não é verdade. Mudou de ideia sobre ir à escola? Disse que eu podia ficar um dia em casa. Eu só não quero que se habitue a evitar os seus problemas. Às vezes é melhor enfrentar as coisas de frente, não acha? Talvez você devesse entrar na escola com a cabeça erguida e dizer pra todos que eles não deviam acreditar em tudo que vem na internet. É, isso vai ajudar muito. Eu vou passar na sua escola e falar com o seu diretor. Ótimo. Oi, aqui é o Brandy. Eu não posso atender no momento. Por favor, deixa um recado. Oi, pai. Sou eu, a Taylor. Eu sei que provavelmente não atendeu porque acha que eu ainda tô com raiva de você. Mas eu retiro o que eu disse sobre nunca mais querer falar com você. Eu tô me sentindo tão sozinha agora e eu não sei se você ligou ou não pra isso, mas eu... Me liga de volta. Tá ensinando o pai nosso ao vigar. Eu sei que o bullying pela internet é um problema. Está me dando uma dor de cabeça terrível, mas ainda não sei o que fazer sobre isso. Por que não tratam cyberbullying como qualquer bullying? Eu não posso controlar a internet ou o que os alunos fazem com seus computadores em casa. E esse tipo de bullying... Bem, ele acontece usando nomes anônimos. Não se pode dizer quem é quem e quem começou o quê. Mas os alunos sabem quem é quem. Eles podem te dizer. Bem, talvez, mas... A menos que os meus superiores me deem algumas diretrizes que me permitam obrigá-los a fazer isso... Devem ter algum tipo de política. Muito vaga. Criada por seguradoras pra proteger a escola de danos morais. Legalmente eu não sei o que fazer. Eu fico pedindo pra secretaria me dar alguma política que tenha força pra inibir esses garotos, mas... Oi. Eu prometi pra minha mãe que não ia entrar no Clickster no meu computador. Posso usar o seu? Pode. Notaram? A Taylor não veio pra escola. Aposto que tá grávida. Ah, quem é o pai do bebê? O time de futebol? Agora estão dizendo que eu não fui na escola porque eu tô grávida e sou uma prostituta. Ninguém acredita nesse troço. Talvez a Cheyenne tenha razão. A culpa é toda minha. Então a Cheyenne é idiota. Não, eu contei todas as minhas coisas pessoais pro James. E eu nem conheço ele. Taylor, isso é muito difícil, mas... Você sabe que o Scott lê essas coisas. E se ele acreditar? E se ele achar que eu tô grávida? Peraí, é... É com isso que tá preocupada com o Scott? É. É, eu tô preocupada com o Scott. Quem liga pro que ele pensa, Taylor? Onde Scott estava? Em lugar nenhum. Você mesma disse que... Que ele tem te ignorado. Agora do nada você liga pro que ele pensa. Para de gritar comigo. Não vou aguentar se ficar contra mim também. Foi mal. Me desculpa, Taylor. Nada disso devia ter acontecido. E se a gente esquecer a escola hoje? Quer matar a aula? Eu mato com você. Não, eu quero falar com o Scott. É claro. Olha, eu devia pedir pro Scott te dar uma carona pra casa também, porque eu cansei de tentar ser sua amiga. Tenha uma boa vida, Taylor. Não, eu quero falar com o Scott. Ah, oi, Scott. Oi. Sei que eu não falo com você faz um tempo, mas... eu tava pensando se a gente ainda vai ao baile hoje. Escuta, Taylor. A minha mãe ficou me enchendo ontem à noite e disse que eu tinha que ir com a Marnie Fox. A mãe dela é a melhor amiga da minha mãe, então... é isso. Então vai levar a Marnie? Desculpa, eu não escolhi isso, mas... não sei mais o que fazer. Tá bom. Olha... Ela tá chorando, ela deve ter visto o vídeo, né? Todo mundo viu. Mais de 500 acessos. Todo mundo aqui viu, não viu? Hilário, né? É, sim. Mas que vídeo? Espera pra ver. Tchau. 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 Amém. Eu nunca dormi com o James. Taylor Hill Ridge trabalha na esquina. Eu sou Taylor Hill Ridge. Quer se divertir? Cinco pratas, é só isso. Ah, você tem cheiro de esgoto. Você já tomou banho alguma vez? Que tal duas pratas? Ou uma? Cinquenta centavos. Que tal se eu te pagar pra gente se divertir? Ah, é nojento. Eu penso que sou santinha e pura na escola, mas eu sou mesmo uma fatiazinha. Não. 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 E assim ficou pronto. 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 Ia fazer aquilo mesmo? Eu ia pirar se fizesse. Não, você ia adorar ser o filho único. Não, não ia. Se você não tivesse postado aquele vídeo, podia ter sido eu que ia te achar... morta no banheiro. Aposto que estão falando um monte de coisa sobre mim. Eric, pega o laptop, eu tenho que ver o que estão falando. Tá, eu pego. Não, não, beleza, eu pego. Eu acho que não é uma boa ideia. Por que está me obrigando a isso? Isso não é punição, Taylor. É um grupo de apoio, um lugar que vai te ajudar a falar sobre o que você tem passado. Mas eu não quero falar sobre isso. Então não fale nada, só escute. Não podemos fingir que não aconteceu. Aconteceu e você precisa de ajuda. E não há nada de errado em procurar ajuda. É muito difícil te ver sofrendo tanto. E eu estou com medo que você tente isso outra vez. Você se esforçou tanto na sua vida. Sua vida é muito preciosa. Por favor. Tá, tá bom, eu vou. Ah, tá bom, eu vou. Quando nós paramos, infelizmente, interrompemos a sua história aqui aqui. Nós vamos falar de... Ah, Taylor. Que bom que você veio. Pode se sentar. É... Tá legal? É estranho. Eu imprimi coisas que os alunos estão falando da minha filha. Estão xingando ela de nomes terríveis e dizendo que ela tem DST. Ela foi ameaçada fisicamente? Aí eu poderia fazer alguma coisa. Estão chamando ela de suja e dizendo que ela dorme com garotos por dinheiro. Isso não é assédio? Se disserem isso na cara dela, sim, mas online... Não há lei contra isso nesse estado. Outros estados têm leis que são específicas para a internet, mas esse aqui não. Como assim? Eu quero ajudar a minha filha. Eu já fui na escola, já fui na diretoria da escola e todas as portas estão sendo batidas na minha cara. Não é que eu não queira ajudar, mas a menos que uma lei seja violada. Eu só posso cumprir as leis, não posso escrevê-las. No ensino fundamental era tipo, ei, lá vai a rosquinha de geleia, sabe? Esse tipo de coisa. E era horrível. Mas pelo menos eu ia pra casa e tinha paz. Agora eu não posso mais nem postar foto no meu perfil porque... As pessoas ficam falando que eu sou gorda e que eu sou nojenta. Esse troço me segue até em casa. Eu odeio isso. Mas o pior é quando... As pessoas usam o que você diz pra elas. Tinha um cara na escola que eu tava afim. Eu achava que ele gostava de mim. Mas ele não gostava. Mas... Eu contei coisas minhas pra ele. E... E ele mandou isso pra todo mundo. E na escola tem um monte de caras que... Imitam as coisas que eu disse na minha cara. Eles chamam de o show do garoto gay. Não espera. Não, ainda tem mais. Isso não é o pior. Você tinha razão. O pior é quando isso vai pra casa com você. E as coisas vão se acumulando cada vez mais e você pensa. Eu nem sei quem é aquela pessoa. Como ela pode dizer que odeia o fato de eu existir? Caleb, eu sinto muito. Você me contou que as pessoas estavam te enchendo e eu não disse nada. Eu sinto muito. Você devia meter a boca nesses caras também. É isso que eu faço. E não é por raiva. É só pra nivelar. Essa é uma opção. Fazer bullying você também. Certo? Quantos de vocês... Decidiram acabar nivelando? Postaram comentários maldosos sobre alguém que estava sendo maldoso com vocês? Ninguém mais? Nunca xingaram ninguém online ou disseram que eles eram idiotas ou eram feios? Eu chamei a Lindsay Ford de invadir. Obrigada. Scott Oi Nossa, você deve estar se sentindo muito feliz, não é? Seu ego está inflado, está se sentindo bem Como é que é? Eu sou a melhor amiga da Taylor Eu estava lá sentada quando você convidou ela para o Spring Fling Espera aí, você vai me culpar porque ela teve aquele ataque estéreo? Como se você se importasse com isso Espera A Taylor está bem? É um tempo, Scott É sério, eu quero saber Na verdade eu gostava mesmo dela Sei Você não está nem aí, né? Você só acha que eu sou um burro O que deve ser mesmo Então por que não me conta? Como essa é tão perfeita a ponto de não ter que se sentir mal com nada Pai, eu recebi o seu recado Ah, que bom Guardei aquele que você disse que tentou ligar, tipo, 50 vezes no meu aniversário É, eu devia ter insistido Você sabe que eu gosto muito de você É Eu sei que gosta É sério? Muito? Te vejo daqui a algumas semanas, então Tá bom Tá bom Ô pai, espera Obrigada por ligar Eu estou muito feliz com isso Tchau Tchau O seu comprimido Eu tenho que tomar? Você não quer? Eu não sei Eles me deixam com sono E eu quero ficar acordada O doutor disse que podia parar Quando se sentisse melhor Tem sido tão boa pra mim Nunca pensei que você fosse legal O que? Sei lá, eu Eu sempre achei você tão severa e super protetora e malvada E eu achava que você me adorava Bom, isso também Está com humor melhor Sei lá, eu me senti tão sozinha Sabe Quando aquelas pessoas começaram a dizer coisas sobre mim Eu me senti uma aberração Como se eu fosse a única Como se houvesse algo errado em mim Pra eles fazerem aquilo Mas hoje eu descobri Que isso acontece com um monte de gente Tipo, gente é normal Eu queria ter sabido disso antes Queria ter sabido que você não estava contra mim Ah, Taylor Eu devia ter conversado com você Eu não sei porque eu não fiz isso Eu devia ter conversado Eu tornei difícil você conversar comigo Estava tão ocupada mandando sempre em você E não estava escutando como você se sentia Sinto muito por você pensar que eu estava contra você Eu nunca ficaria contra você Eu sei disso Eu te amo tanto Eu também te amo E eu estou feliz por não estar morta Eu também Foi o meu telefone? Ah, está na minha bolsa Ah, é a Samanta Tá Obrigada Por favor, venha pra fora Eu preciso falar com você Oi Oi Quer entrar? Não posso Por que não? Porque você vai me odiar quando eu te contar isso Tá me assustando Eu não sei como eu te contar Então eu vou te falar de uma vez Oi Fui eu que criei o perfil do James Eu fingi ser ele Conversei com você Falei pra todo mundo que passou de ST pra ele Tá mentindo Você não faria isso Eu fiz Eu queria não ter feito Mas eu fiz Eu sinto muito Sinto muito Sinto muito o Taylor Mesmo Eu Eu para o meu nome Eu acho que é um amor Eu sou de Mãe 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 Samanta? O que foi? O que aconteceu? Eu fiz uma coisa muito ruim, mamãe. Uma coisa horrível. E agora todo mundo sabe. É, acho que estou me sentindo melhor, mas eu não tenho ido à escola. Eu sei que uma hora eu vou ter que voltar e encarar todo mundo, isso me assusta muito. Olha, se eu consigo, você consegue. Mas eu sinto que eu não consigo voltar até entrar na internet e eu sei que eu não dou conta disso. Acho que vai ser ruim. Tudo bem, meu amor. Meu bem, vai dar tudo certo, tá bem? Eu estou bem, obrigada. Tá, legal. Crise da Taylor, engraçada ou patética, vote agora. Samanta Caldoni estava fingindo que era um cara, um cara gordo e feio. Essa parece ser uma boa hora para falar sobre como lidar com isso quando você se depara com comentários desagradáveis online. Quer dizer, além de se vingar fazendo bullying com eles? O que põe mais lenha na fogueira deixa tudo pior. Ela estava tentando fazer a Taylor se matar. Seus lesados, não tem nada melhor para fazer. É que ela está viva. Samy, você é pirada de dar medo que nem a Taylor. Não sei o que fazer quando eu leio aquelas coisas. Eu desmonto. Tudo bem desmontar por uns tempos. Não tem problema admitir que machuca. Mas existem coisas que vocês podem fazer, que devem fazer. Tipo, imprimir tudo. Isso. Se vir alguma coisa negativa sobre você, imprima. Guarde essa prova. O que mais? Bloqueia. Sabe, bloqueia o remetente. Ou o nome da pessoa que está falando besteira sobre você. Demorou um tempão para eu sacar isso. Nossa, eu nunca pensei nisso. Samy, você tem alguma doença esquisita? Isso explica porque ela fala feito um zumbi. Cacacá, ela fala mesmo. Agora tem mais uma coisa que vocês podem fazer. Provavelmente a coisa mais importante. Alguém? Falar. Contar para alguém. Exato. Para quem? Para a mãe? A minha mãe meio que sabia, mas eu escondi dela. É claro, comece com seus pais, mas não pare por aí. Com seu professor preferido, com seu diretor. Sei lá. Também pode relatar para o serviço contra bullying do seu provedor. Às vezes, eles fecham a conta da pessoa. Está brincando. Os fazedores de bullying online continuam porque acham que ninguém vai fazer nada sobre isso. Mas se vocês chamarem a atenção, tem uma chance de evitar que entrem numa bolha fora de controle. É, mas não dá para parar totalmente. Não vão saber se não tentarem. Não se escondam atrás do medo. Façam o que puderem para ajudar a si mesmos e aos outros. Eu pesquisei e a maioria dos estados tem leis contra o assédio pela internet. Lembra da Tina Mayer? A filha dela cometeu suicídio. Eu me lembro disso. Trágico, trágico. Depois disso, o Missouri aprovou uma lei. Precisamos esperar que alguém morra primeiro? Não podemos criar uma lei? Eu não quero tentar legislar na internet. Nem entro online se puder evitar. Meus funcionários fazem isso por mim. Mas esses alunos estão na internet o tempo todo e são vulneráveis a esses agressores que se escondem atrás de nomes anônimos. Sim, mas ninguém está obrigando eles a entrarem na internet. Como é que é? Existem botões de deletar nos computadores. Eu também achava isso até que quase perdi minha filha. Não se pode tirar esses garotos da internet ao mundo deles. E se não pode entender isso, talvez algum funcionário seu possa me ajudar. Eu não posso alocar horas de trabalho para isso em meio a cortes de orçamento. Me procure de novo na próxima sessão. Obrigado por me procurar. Eu já venho. Tudo bem? Eu espero que não ache estranho eu ter vindo aqui. Na verdade, eu nem sei direito. Por que você está aqui? Porque se for por causa do baile... Não, não é por causa do baile. Tá legal, mas desculpa mesmo assim por ter te dado fora. Tá, tudo bem. Obrigada. Olha, eu estou aqui porque... Eu só queria saber se... Você viu o vídeo que eu postei? Eu vi. Todo mundo viu. Eu só queria que você soubesse que não foi por sua causa. Por minha causa? É. Olha, no começo eu pensei isso sim. Foi tipo, demais. Eu fiquei louco. Não, não, Scott. Não, não foi por sua causa. Até a minha mãe disse, tipo, cara, abaixa a bola. O buraco é um pouco mais embaixo. É. O buraco era bem mais embaixo. Todo aquele lixo online caindo em cima de você. É, foi muito ruim. Eu vejo esse tipo de coisa acontecer o tempo todo. E nunca digo nada. E aí eu vi acontecer a mesma coisa com você. E me deixou enjoado. Mas... Mesmo assim, eu não disse nada. Bem que eu queria dizer. Só que... Sei lá. Sei lá. Sinto muito pela barra que você teve que segurar. É muito bom ouvir isso. Muito obrigada. É, mas tá errado. O que a Lindsay e as amigas idiotas dela fizeram, não é certo elas se darem bem. É. Hum. Aí está você. Já estava preocupada. Tá tudo bem? Eu não quero que a gente desista de tentar criar a lei. Podemos tentar achar outro senador. Não, eu quero tentar uma coisa diferente. O doutor Hill que disse que temos que chamar a atenção pra isso. Então eu quero chamar a atenção. Tem certeza de quem é o que quer? Alguém tem que fazer alguma coisa. É, JPG já serve. Tá, então me manda um e-mail. Tá bom. Obrigado. Desculpa. Eu passo mais tempo atrás de fotos do que escrevendo a matéria. Tudo bem. Onde é que a gente estava mesmo? Ah, a gente estava falando como os jovens estão sendo magoados e os adultos não veem porque está acontecendo online. E o governo não está fazendo nada, então precisamos da pressão do público. Eu não vou discutir isso. Mas, com relação à sua história, não é notícia. Duvido que meu editor me deixe publicar. Porém, você disse que sua amiga Samantha assumiu uma identidade falsa e postou coisas sobre você que não eram verdade. É. Então esse pode ser um ângulo interessante. Uma entrevista conjunta com o agressor e a vítima. Acha que ela fala comigo? Ah, não. Por que ela falaria? Tem muita gente que não quer falar comigo, mas muita gente quer. Por que você não me passa o telefone dela? Eu ligo pra ela, convido pra vir aqui. Pode ser que ela concorde. Ah, acho que ela não quer falar sobre isso. Ah, tem o telefone da mãe dela. O nome dela é Karen Galdoni. A Samantha deve estar saindo pra escola. Por que você fez isso? Desculpe, eu devia ter te pedido primeiro. Ela vai achar que eu tô querendo pegar ela, e eu não tô. Querida, não é uma má ideia a Samantha assumir as consequências dos atos dela. É, mas não assim. A mãe dela disse que a Samantha concordou. Vão vir pra cá daqui meia hora. Pode entrar. Oi. Samantha, senta perto da Taylor, por favor. Queremos vocês sentadas juntas pra podermos tirar algumas fotos enquanto conversamos. É isso aí. Samantha, a Taylor me contou uma história bem louca sobre como você, a melhor amiga dela, fez com que ela acreditasse que era outra pessoa online. E daí, como essa pessoa alternativa, você espalhou boato sobre ela numa rede social. É verdade? É, sim. Ela achou que você não fosse admitir. Por que tá fazendo isso? Eu odeio o que eu fiz, mas... Eu não posso fingir que não fiz. E por quê? Você fingiu muito bem antes. Parece que você ainda tá bem brava com ela. Ela tem todo o direito de ficar brava. O que eu fiz foi horrível. Eu nunca me arrependi tanto de nada em toda a minha vida. Por que fez isso, então? Eu tinha razões que faziam sentido pra mim na época. Eu achei que eu tava protegendo ela de um cara. Eu tava magoada. Com raiva. Sei lá, com ciúme. Mas tudo isso não importava mais quando percebi que a magoei. Então, o que passou na sua cabeça quando fez a coisa? O cyberbullying. É difícil me imaginar desse jeito. Sabe, eu sempre achei que os fazedores de bullying eram as pessoas que te enchiam na escola. Mas quando você faz isso online, você nem percebe o que tá fazendo. Você não vê a outra pessoa e você pode fazer e dizer qualquer coisa e parece que não importa. Não parece ser real. Mas é real quando você é a vítima. Eu sei por que todos estão contra mim agora. E Taylor, olha, eu sinto muito que eu tenha feito você se sentir desse jeito e eu... Espera aí. Além de você, as outras são atrás de você, agora eu não sabia. Não importa. Eu mereço isso. Não merece, não. Taylor. Espero que esse seja o primeiro passo para que você e Samanta... Mãe, por favor, vamos embora. Tá. Samanta, espera. Obrigada por ter feito isso. Eles não iam publicar a matéria se não estivesse, não. Tudo bem. Se tá acontecendo com você agora, existe grupos de apoio pra esse tipo de coisa e tá me ajudando. Obrigada. Vou pensar nisso. Acho que deu tudo muito certo, não é? Tô pronta pra voltar pra escola. Pronto. Até mais. Obrigada. Queria poder entrar, ir à aula com você, almoçar com você... Eu vou ficar bem. Tudo que o grupo me ensinou é que eu não posso deixar que eles tenham mais poderes sobre mim. Então, é isso que eu vou fazer. Desde quando você ficou tão adulta? É melhor eu ir. Tchau. 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 Eu não sabia que você ia voltar hoje. É, nem eu. Por que a gente não senta junto? Você quer mesmo, Taylor? Eu não sei se a gente vai ser amiga do mesmo jeito, mas eu tô disposta a tentar. Eu senti muito sua falta. Então, eu vou entrar. Ai, olha, são as gemiazinhas. Ignora ela. Olha, você viu a roupa dela? Não, eu não vou mais ignorar isso. Oi, Lindsay. Eu sei que deve achar que tá sendo engraçada, mas devia saber que as suas palavras magoam. E eu acho que devia parar de atacar as pessoas na internet. Pega ela, Lindsay. Não, ela tem razão. Vocês deviam parar. Você está deixando todo mundo arrasado. Ai, as gêmeas estão dando força uma pra outra. Que gracinha. É o que as amigas fazem. Por que não param de atacar as pessoas no clicksters? Por sua causa, ninguém mais quer entrar no site. Pra mim, vocês são que nem todos os outros que fazem bullying. Espalham o ódio onde quer que vão. É, pode ver. É isso aí. É. É. Do jeito que vocês precisam maltratar as pessoas, quem sabe não é hora de falar com alguém. Procurar ajuda. Eu também acho. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Boa, boa. Tudo bem, hein? É. Isso mesmo. Falou pouco, meu povo até. Sai da minha frente, bando de imbecis. Ai, nossa. Ficou irritadinha. Ai, tá bom. Tchau, hein? Tá legal. Eu sonhei com essa cena umas cem vezes. Espero que tenha sido bom pra você, Taylor. Porque pra mim foi bom demais. Foi. É, você finalmente enfrentou. Desculpa por demorar tanto, eu só... Sabe, as coisas ficaram tão difíceis... Tá tudo bem, eu sei. Me desculpa. Ai, eu tô morrendo de fome. Vamos pegar comida? Vem cá. Foi. Tudo bem. Você disse alguma coisa dessa vez? Você me inspirou. Fiquei impressionada. Ah, é? Porque acho que eu ainda tô tremendo. Que bom que você voltou, Taylor. Também acho. Então, posso sentar com você pra almoçar? De repente, eu levanto e pego um ketchup? É, acho que eu vou gostar disso. Olha só. Alô, é a Chris? Oi, é o Terry Dunley, aqui do jornal. Eu liguei pro senador Evans pra pedir um comentário sobre ele ter se negado a se envolver na lei do cyberbullying. Ah, é mesmo? É. E ele disse que você tinha entendido errado. Disse que a equipe dele já está trabalhando numa proposta pra criar uma nova lei. E disse também que vai tornar ilegal assediar menores online neste estado. E ele vai falar com a diretora da escola pra saber a opinião dela. Isso é demais. Quer uma ajudinha aí? Deixa comigo. Vou tentar abrir. Eu não consigo. É sério. Eu sou boa nisso. Eu nunca consigo abrir. Devia eu inventar uma máquina que abrisse isso sozinha. É muito difícil. Eu não consigo. E a fundação Megan Meyer, 34 estados agora tem leis anti-cyberbullying. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto